Ó, pastor Juventino, tem muita gente falando sem pensar por aí, né? É, porque não lê a Bíblia. Ela diz que muito falar não falta transgressão. Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito Cheguei na casa da irmã Ela disse que bacana, você caiu do céu Ó minha irmã, desse jeito eu fico bravo Quem caiu foi o diabo e foi pro beleléu Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito Encontrei-me com o irmão Tião Ele disse que comeu o pão que o diabo amassou Admirei dele ser tão subterno E tem interesse na culinária do inferno Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito Antes de falar é melhor pensar direito Se não sai com defeito não tem como corrigir Sobre o leite derramado não adianta chorar Pense antes de falar, diz pois não tem mais jeito